Sejam todos bem-vindos ao nosso canal no YouTube, Facebook e de mais redes sociais. Me chamo Antônio Rodrigues e faço parte do quadro do CTA Clube de Tiro. E hoje nós viemos apresentar a arma de um associado, mais um associado que adquiriu uma arma pelo intermédio do CTA. Dessa vez o associado Júnior Alexandre preferiu não aparecer no vídeo, mas que pediu para que nós apresentássemos a arma dele e fizéssemos um unboxing da mesma. Foi esta arma, uma PT-100. Bem, como a gente pode ver a Taurus agora, deu uma boa melhorada, não está mais mandando em caixa de papelão, mas sim em uma caixa de polímero. E daqui a um minutinho nós vamos fazer o unboxing desta arma. Após o unboxing, nós vamos fazer o procedimento de limpeza da arma para que sejam realizados os primeiros disparos. Como eu já disse em vídeos anteriores, é necessário antes dos primeiros disparos de uma arma, ser feita uma limpeza profissional na mesma. Para que assim não corra o risco de as limalhas ou a graxa dela causarem defeitos na mesma. Então, vamos agora partir para o unboxing para vermos como é esta arma aqui dentro de sua caixa. Vamos lá? Agora sim, nós vamos iniciar o unboxing desta arma. Como a gente já falou anteriormente, esta arma aqui é uma PT-100, calibre .40. Fazendo a abertura aqui da caixa. Como eu falei anteriormente, a Taurus agora está mandando neste tipo de caixa, de polímero com o símbolo da Taurus. Mudou, foi uma grande evolução. Antes eram caixas de papel, caixas de papelão. O pessoal até brincava dizendo que era caixa de sapato, mas agora não. Agora está vindo em uma caixa de qualidade. E abrindo aqui, nós podemos ver perfeitamente a arma. A arma veio com um, dois carregadores. Aqui embaixo da espuma vem o manual. O manual da série metálica, como a gente pode ver aqui. E podemos agora também ver a escova. Ela vem com esta escova aqui de nylon. Escova esta para ser feita a limpeza interna do cano. Existem outros dois tipos de escova. Que é a escova de aço. Melhor dizendo, desculpa. A escova de latão e a escova de algodão. A escova de latão é para retirar os resíduos mais encrustados de chumbo. A escova de nylon, os resíduos mais leves. E a escova de algodão para finalizar. E aqui é a arma propriamente dita. A PT 100 calibre .40. Pela primeira vez, ela vai ser aberta agora. Retirando o protetor da percussão. Retirando o seu carregador. Agora, a arma, ela vai passar pela limpeza. Junto com o nosso armeiro. Para que depois, seja realizado os primeiros disparos dela. Então, vamos lá partir para a limpeza. Agora, nós estamos com o nosso armeiro. E viemos realizar a primeira manutenção da arma da PT 100. Do nosso associado, Júnior Alexandre. Nós temos que fazer essa limpeza inicial de uma maneira profissional. Porque a arma, ela pode ser que venha com limalha. Pode ser que venha com excesso de usinagem. Restos de usinagem. Ou excesso de lubrificação. Então, nós devemos fazer a limpeza inicial. Para que a arma possa disparar. Sem correr risco de danificar a mesma. Por isso, que toda arma nova que chega. Temos que trazer a um armeiro. Para poder ser feita esta limpeza inicial. Agora, nós vamos fazer a limpeza. E daqui a pouco, nós vamos lá para o stand. Realizar os primeiros disparos dela. Agora sim, a arma está pronta para realizar os primeiros disparos. Já foi feita toda a manutenção. Como a gente viu. Pequenos trechos. E agora sim, nós vamos lá para o stand. Vamos realizar os primeiros disparos com essa arma. Vamos lá? Agora sim, a arma já deu seus primeiros disparos. Se você tem interesse em adquirir uma arma como essa. Faça como nosso associado Júnior Alexandre. Que fez o seu serra aqui conosco. E nós auxiliamos em todos os procedimentos. Toda a parte documental do CR. Toda a parte documental para a aquisição da arma. Todos os procedimentos nós fazemos aqui no CTA. Então, você que tem interesse em fazer esse tipo de procedimento. Você que tem interesse em adquirir uma arma como essa. Ou como diversas outras. Nos procurem. Entre em contato conosco. Através de nossas redes sociais. Através dos nossos telefones de contato. E saiba um pouco mais. Venha fazer parte da família do CTA. Venha desmistificar toda esta mitologia que se criou no Brasil. Em torno dos armamentos. Em torno de adquirir uma arma. Então, vamos quebrar todos esses paradigmas. Vamos quebrar todos esses preconceitos que nós temos. E vamos praticar o tiro esportivo. Afinal, tiro também é esporte. Esporte olímpico. Esporte premiado aqui para nós brasileiros. Então, venha você ser atirador esportivo. Venha você fazer parte do CTA Clube de Tiro. Vem para o CTA. Vem para o CTA a próxima. Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti